Eduardo Suplicy, que ocupa a tribuna neste momento. Eu quero aqui fazer um relato da viagem que com os senadores Valdir Raup, os deputados Ivan Valente e Edson Santos, Valdir Raup do PMDB, presidente do PMDB, Edson Santos do PT e Ivan Valente do PSOL, fizemos ao Irã, saímos do Brasil de aqui. 14 e lá em Terã, estivemos dos dias 15 a 17. E este relatório é feito numa carta dirigida à excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, aos ministros das Relações Exteriores e Defesa Nacional, Luiz Alberto Figueiredo, do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, chefe da Casa Civil, Luiz Mercadante, da Fazenda Guido Mantega, do Planejamento, Miriam Belchior, do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, ao secretário de Economia Solidária, Paul Singer e ao excelentíssimo senhor embaixador do Brasil no Irã, Santiago Irazabal Mourão. Nesses dias 15 a 17 de fevereiro de 2014, estivemos representando o Congresso Nacional do Brasil em visita oficial à República Islâmica do Irã, organizada em colaboração da Embaixada do Brasil em Terã com a Embaixada do Irã no Brasil e com as autoridades daquele país. Queremos, nesta oportunidade, agradecer sobre modo a atenção tão especial do Itamaraty no Brasil, do embaixador Santiago Irazabal Mourão e de toda a sua equipe que nos acompanhou em todas as atividades desde o momento em que chegamos ao aeroporto de Terã até nosso embarque de volta a São Paulo via Istambul. Em Terã, visitamos o Ministério de Relações Exteriores, onde fomos recebidos pelo Vice-Ministro das Relações Exteriores para a América Latina, para a América e a Europa, o senhor Tak Ravanchi, que nos falou do interesse do Irã em desenvolver relações mais próximas e intensas com o Brasil nas áreas econômicas, do comércio cultural e educacional e no desenvolvimento de pesquisas visando ao desenvolvimento tecnológico. Entre 2005 e 2012, o intercâmbio comercial brasileiro com o Irã cresceu 127% de 972% de milhões para 2,2 bilhões de dólares. O saldo na balança comercial foi favorável ao Brasil em todo o período, registrando superávit de 2,16 bilhões de dólares em 2012. Em 2013, entretanto, houve um decréscimo considerável, mas os iranianos têm grande interesse em novamente dinamizar nossas relações. Visitamos em seguida o Centro de Inovação e Cooperação Tecnológica da Presidência do Irã, onde seu presidente, Amir Inaia, demais diretores e pesquisadores nos mostraram os avanços significativos que o Irã tem conseguido nas mais diversas áreas de relevante interesse também para o Brasil, como da agricultura, da nanotecnologia, da indústria da aviação e de equipamentos industriais. Neste encontro, o presidente Amir Inaia nos ponderou que, após um período de crescente intercâmbio com o Brasil durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que era ministro da Ciência e Tecnologia Sérgio Machado Rezende, o qual havia visitado o Irã, diminuiu sensivelmente a interação entre os institutos de pesquisa dos dois países. A disposição dos iranianos em intensificar as relações para aprimorar o desenvolvimento tecnológico de ambos os países foi também objeto de nosso diálogo com o doutor Satari, vice-presidente da República, para assuntos de ciência e tecnologia. Na Assembleia Constitutiva Legislativa Islâmica do Irã, primeiro tivemos um encontro com o vice-presidente do Grupo de Amizade Irã-Brasil, o deputado J. Gradei, e em seguida fomos recebidos pelo presidente da Assembleia Constitutiva Islâmica, Ali Larijani. Nesta ocasião, nós, parlamentares brasileiros, afirmamos que estávamos acompanhando com bastante otimismo o desenvolvimento dos diálogos que o governo do Irã tem conduzido com os Estados Unidos, a União Europeia, Rússia e China, e também com as Nações Unidas, com o objetivo de chegar a um entendimento visando a utilização da energia nuclear exclusivamente para fins pacíficos. Salientamos, e isto foi muito reconhecido, que já o Brasil e a Turquia haviam, desde 2010, procurado adiantar um acordo nesta direção, o qual, entretanto, não foi devidamente considerado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Avaliamos que os resultados positivos do acordo, que está por ser estabelecido, poderão contribuir para serem eliminadas as sanções econômicas que ainda perduram com respeito ao Irã. O presidente Ali Larijani afirmou que a questão nuclear do Irã pode ser resolvida através de boas intenções mútuas. Ele nos transmitiu que, dadas as consideráveis capacidades do Irã e do Brasil, nos permitiu que, nos domínios comercial e econômico, de recursos naturais, ciência e tecnologia, as bases estão preparadas para a expansão das relações bilaterais. Acrescentou que as condições do Oriente Médio estão mudando e que consultas regulares entre os dois países propiciarão um caminho adequado de diálogo para atender interesses mútuos. Em nome da delegação, o senador Valdir Raup observou a importância da troca de missões comerciais e econômicas e que o Brasil está aberto à cooperação nas áreas de energia, alimentos, medicina, farmacêutica e saúde. Que o Brasil apoia as atividades nucleares pacíficas e está pronto a cooperar em ações, sobretudo para fins medicinais e farmacêuticos. Nos diversos encontros com autoridades iranianas, os parlamentares brasileiros foram recebidos como ponte para a intensificação de contatos bilaterais com o governo brasileiro e, de alguma forma, manifestaram ansiedade e estranheza pelo relativo recuo nas relações entre os dois países, particularmente na área comercial e de ciência e tecnologia. Em nossos encontros, os deputados Edson Santos, Ivan Valente, os senadores Valdir Raup e este que vos fala, Eduardo Suplicy, mencionamos que, em nossa volta, recomendaríamos, como faremos, à presidenta Dilma Rousseff, ao vice-presidente Michel Temer, especialmente ao ministro Marco Antônio Raup, da Ciência e Tecnologia, e demais ministros que realizem visita ao Irã logo que possível. Todos os nossos interlocutores disseram que serão muito bem-vindos. Convidado pela Faculdade de Direito e Ciências Políticas da Universidade de Teherã, o senador Eduardo Matarazzo Prici realizou palestras sobre os 10 anos do programa Bolsa Família e a perspectiva da renda básica de solidania no Brasil, assim como para trocar ideias e conhecer melhor a experiência pioneira do Irã, que, desde dezembro de 2010, instituíam um sistema de pagamento de uma renda a todos os seus habitantes, como contrapartida da diminuição dos subsídios muito fortes que havia para os derivados do petróleo e alguns alimentos, cujos preços eram muito baixos até então. Por cerca de duas horas, sobre a coordenação do professor Mamu Bagueri, o senador Eduardo Splissi explicou os fundamentos da garantia de uma renda desde o início da história da humanidade. Mostrou como economistas, no mais largo espectro do pensamento, desenvolveram os argumentos em defesa da garantia de uma renda mínima às pessoas, eu ou às famílias, por vezes relacionando-as às oportunidades de educação e ações de atendimento à saúde, como faz o programa Bolsa Família no Brasil por mais de 10 anos e, inclusive, como um número crescente de economistas e filósofos, chegaram à conclusão de que ainda melhor para os objetivos de erradicação da pobreza absoluta e de construção de uma sociedade justa será a instituição de uma renda básica de cidadania incondicional, como um direito de todos participarem da riqueza da nação. Continuando, o senador Splissi expôs que o Brasil é a primeira nação em que o Congresso Nacional aprovou lei para instituir a RBC, a renda básica, que deverá ser implementada por etapas, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até se tornar universal para todos. Também mencionou a sugestão que formulou a presidência para que institua um grupo de trabalho para estudar como será feita esta transição. O senador Splissi considerou interessante debater a RBC com professores e estudantes iranianos em função da instituição no Irã de uma renda paga a toda a população da ordem de 40 dólares por mês a partir de 2011, como contrapartida do aumento muito significativo de preços tais como os combustíveis, derivados de petróleo e de outros produtos, na medida em que os preços tão baixos estavam causando distorções na alocação de recursos. Como as pessoas com melhor nível socioeconômico gastam mais em consumo das diversas formas de energia, avaliou-se que esta seria uma forma de se buscar um caminho equitativo para a realização da justiça. Acontece que, nesses três anos, em função também das dificuldades econômicas resultantes das sanções internacionais, a alta de preços provocou uma desvalorização daquela renda, conhecida popularmente como iranaê, cujo valor hoje está em torno de 20 dólares. Para que possam bem avaliar a experiência iraniana, sobretudo tendo em conta que o Brasil aprovou lei para instituir uma renda básica de cidadania para toda a população, a ser implementada por etapas, é interessante acompanhar o que diz o pesquisador iraniano independente Hamid Tabatabai, o qual esteve no Brasil por ocasião do 13º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, em julho de 2010. Eis os trechos de sua análise publicada no Citizens Income Trust Letter de 2012. Em dezembro de 2010, o Irã tornou-se o primeiro país do mundo a estabelecer um programa de âmbito nacional de distribuição de renda ou de uma renda básica. Curiosamente, o programa não surgiu de um modelo prévio, mas por evolução, como um subproduto de um esforço para reformar um sistema ultrapassado de subsídios e preços dos combustíveis. A renda básica provou ser a maneira mais prática de compensar a população pela perda de subsídios, que havia custado entre 100 a 120 bilhões de dólares por ano. Quando a primeira fase do processo de reforma entrou em operação em 19 de dezembro de 2010, quase a metade dos subsídios foram cortados da noite para o dia. Ao mesmo tempo, cada iraniano, passou a ter direito a um subsídio mensal em dinheiro de cerca de 40 dólares, pagável ao chefe de família, por exemplo, 200 dólares para uma família de cinco membros. No primeiro ano do programa, de 40 bilhões de dólares foram devolvidos às famílias como uma compensação. Quase toda a população de 75 milhões está agora coberta, embora entre 1 e 2 milhões de pessoas decidiram não recebê-lo, pois o governo disse aos que são melhor aquinhoados que poderiam desistir de receber essa quantia. A segunda fase da reforma está prevista para entrar em vigor em breve, o que implica em mais cortes no subsídio de preço e um aumento correspondente a esse valor para as transferências. As fases posteriores seguirão o mesmo princípio até que os preços no mercado interno de bens e serviços subsidiados estejam alinhados com os preços internacionais, o que deverá ocorrer em cinco anos. A grande ideia foi, portanto, a conversão dos subsídios dos preços em benefício e em dinheiro para as pessoas. O objetivo é duplo, melhorar a eficiência econômica através da racionalização de preços subsidiados e reduzir as disparidades de renda por meio de transferências em dinheiro. Um dos mais importantes estudiosos do tema, fundador da BIAN, o professor Filipe Vampares, da Universidade Católica de Louvain, assim analisou a experiência iraniana do boletim da BIAN de 2010. Em muitos lugares, esta pode ser uma opção mais realista do que é do tipo implementada no programa do Fundo Permanente do Alasca. Este programa é financiado pelos juros cobrados pelos investimentos realizados em todo o mundo, a partir de receitas que foram geradas pela produção de petróleo, enquanto que o programa iraniano deve ser entendido como sendo financiado por um imposto sobre consumo atual de petróleo. Um programa do tipo estabelecido no Alasca é, portanto, restrito a países ricos em recursos naturais que, em algum momento de sua história, tiveram força política para criar um fundo com as receitas provenientes desse recurso. O programa do tipo do Irã, por outro lado, está disponível para qualquer país que deseja taxar o consumo de petróleo de uma forma ecologicamente responsável e para amortecer os efeitos de um padrão de vida das pessoas numa forma socialmente responsável. Nessa direção, uma renda básica pode ser uma opção real, sem a necessidade de, primeiro, se acumular grandes recursos, nem o fato de ser um país produtor de petróleo ou rico em recursos naturais. Justamente nos dias em que visitamos o Terã, a Assembleia Consultiva Legislativa tomou decisões importantes sobre o assunto, as quais podem ser sintetizadas na mensagem que o professor Hamid Tabatabai enviou em 20 de fevereiro a este senador. Vocês não tenham dúvidas que o país está passando por tempos difíceis com relação à questão dos subsídios em dinheiro. Depois de meses denunciando a forma como o governo anterior implementou o programa de reforma dos subsídios e mandando mensagens contraditórias sobre suas próprias intenções, finalmente o governo conseguiu aprovar no Parlamento a renovação da Lei de Reforma dos Subsídios de 2010. A nova posição adotada no que diz respeito a renda básica autoriza o governo a limitar os subsídios em dinheiro apenas aos necessitados. Eles têm consciência de quem são as pessoas necessitadas, mas se sentem obrigados a seguir nessa direção porque têm que lidar com a queda no seu orçamento. As medidas provenientes dos aumentos de preço acabaram sendo menores que o esperado. E o nível de transferência em dinheiro foi criado a ser mais alto do que as receitas esperadas. Eu acredito que o governo tinha outras opções para atingir seus objetivos, mas não as adotou. Impostos mais altos para os ricos, preços mais altos para os combustíveis, se aumentar tanto as transferências em dinheiro. As mudanças aprovadas pelo Parlamento há alguns dias não teve apoio esmagador. Apenas 215 dos 290 membros do Parlamento estavam presentes e apenas 118 dos votantes aprovou as mudanças, que representam pouco mais de 40% do total dos parlamentares. Talvez ainda mais significativo seja o fato de que três membros influentes economistas apresentaram logo depois uma proposta alternativa a ser revelada publicamente na próxima semana, que poderá exigir mudança na lei novamente. Isso parece sugerir que nada é definitivo ainda e eu não ficaria surpreso se o governo finalmente redescobrisse que a segmentação não vale o esforço, mas isso só o futuro dirá. Doze grupos de trabalho foram criados, cada um dirigido por um ministro, para detalhar como as novas mudanças deverão ser implementadas. As alterações poderão entrar em vigor no início do ano novo iraniano, em 21 de março, mas o governo pode aproveitar melhor esse tempo antes de começar a tirar as pessoas do programa. Pode a presidenta Dilma Rousseff perceber o quão relevante será para nós, brasileiros e iranianos, trocar ideias sobre nossas experiências de transferência de renda. Enquanto nós, brasileiros, temos hoje, após 10 anos de expansão do programa Bolsa Família, cerca de 50 milhões de beneficiários, quase um quarto da população no Irã, eles começaram com um programa que transferiu o Irã na E de R$ 455 mil para todos os R$ 75 milhões de iranianos, salvo para aqueles que, com melhor condição econômica, atenderam o pedido do governo de abrirem mão do benefício. Interessante saber que o Irã, grupos de trabalho estão formados para saber como será destinado a renda básica. Essa também é a opinião do professor Mahmoud Bagheri, da Universidade de Teherã, que coordenou a palestra, por mim, proferida, assistida pelo embaixador Santiago Irasaba Mourão e sua senhora Débora Seixas, sua equipe, e que assim expressou em mensagem de 18 de fevereiro de 2014. Muito obrigado pelos documentos e eu gostaria de agradecer a vocês, referindo-se ao secretário Luiz Gustavo de Seixas Butts, da Embaixada Brasileira, e também a sua excelência, o senador Suplicy, pela visita à nossa Faculdade de Direito e Ciências Políticas. Todos nós gostamos muito da palestra, que foi muito interessante e informativa, e espero podermos expandir os laços entre nossos países através de intercâmbios acadêmicos e profissionais. Também será um prazer manter contato com vocês e despravar caminhos para uma maior cooperação, tanto em nível legal quanto acadêmico. Aproveitamos a oportunidade para agradecer toda a equipe da Embaixada do Brasil, em Teherã, cuja atenção para conosco proporcionou os excelentes aproveitamentos da viagem. Ao embaixador Santiago Irasaba Mourão, à ministra Patrícia Wagner Chiarello, aos secretários Gustavo Butts, Rafael Leal, Rodrigo Randiga, ao coronel Wilson Nascimento e respectivas esposas, nosso muito obrigado. Registramos também o quão corretamente o correspondente da Folha de São Paulo, em Teherã. Samia Adguirne registrou as atividades de nossa missão. Faremos em breve uma visita ao ministro Luiz Alberto Figueiredo Machado para relatar pessoalmente as nossas impressões de maneira mais completa. Respeitosamente, deputado federal Edson Santos, deputado federal Ivan Valente, senadores Waldir Raup e Eduardo Matarazzo Suplicy. Senhora Presidenta Angela Portela, eu agradeço muito a sua tolerância. Quero apenas dizer que, hoje, ao ouvir os discursos dos senadores Aécio Neves, presidente Fernando Henrique Cardoso e outros, falando das coisas boas que aconteceram em virtude do plano real e da estabilização de preço, mas fizeram tantas críticas ao PT. Imagino que eles estavam, assim, com uma visão muito estreita, sem perceber, por exemplo, que, ao longo dos últimos 12 anos, combinou-se o crescimento da economia com uma diminuição acentuada do coeficiente de desigualdade e de pobreza extrema no Brasil. De 0,59, o coeficiente Dini passou para 0,51, o maior avanço nessa direção em períodos recentes. O nível de emprego cresceu e a taxa de desemprego é a mais baixa desde os primeiros anos que foi começada a medir a taxa de desemprego do IBGE. E também a expansão do microcrédito, a expansão do programa Minha Casa Minha Vida, muitas coisas acabaram sendo esquecidas pelos representantes do PSDB, mas é justo que tenha uma oportunidade de fazer a sua festa nesse dia do aniversário de 20 anos do Real, mas seria bom que a sua visão fosse estendida também para as boas coisas que aconteceram nesses últimos anos. Muito obrigado.